Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos nas suas casinhas. Sejam bem-vindos ao canal da Professora Maluquinha. E hoje tem mais uma história, e é a história junina. Por isso que eu estou assim, ó, bem linda, de caipirinha. E a história de hoje, que eu vou contar, se chama Fogo no Céu. O Céu pegou fogo! De Marie e Eliardo França. Mas antes de começar essa história legal, vamos ouvir aquela musiquinha? Vamos cantar comigo pra começar? Ó, mãozinha pra cima! Os quindolelê, os quindolelê lalá, os quindolelê, uma história eu vou contar. Os quindolelê, os quindolelê lalá, os quindolelê, uma história. Eu vou contar. O bode viu um clarão lá no céu, um fogo, e falou pro rato. Mé! Pegou fogo no céu! Fogo no céu! Mé! O rato ficou muito assustado e saiu correndo, 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 e falou bem assim pra pata. O Céu pegou fogo! O Céu pegou fogo! Quá, quá! A pata saiu correndo, 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 e falou pro galo. Quá, quá, quá! O Céu pegou fogo! Quá, quá! O Céu pegou fogo! O galo também saiu correndo em disparada. Correu o rato, correu o pato, correu o galo, e correu todo mundo. Fogo! Fogo! Tá pegando fogo! Fogo no Céu! O Céu tá pegando fogo! O bode viu a Dona Coruja parada lá no galo e falou pra Dona Coruja. Mé! Foge, Dona Coruja, foge! O Céu pegou fogo! O Céu pegou fogo! O fogo vai cair na mata! A Dona Coruja, muito inteligente do jeito que ela é, olhou para o Céu e falou. Um balão de São João! Corram, corram! Precisamos apagar! Precisamos apagar! O fogo não pode pegar na mata! E o balão tava lá em cima e ia cair bem na mata. O balão de São João caiu no chão e o bode apagou o balão e pendurou o balão lá em cima. E deram viva, viva, viva São João! E todos cantaram bem felizes porque tinham apagado o fogo do balão e começaram a cantar. Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai na rua de sabão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, cai na rua de sabão. E aí, pessoal, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe seu like. Se não gostaram, por favor, gente, comente ali como que eu posso melhorar e qual a história que vocês querem que eu contem, tá bom? Tchau, tchau! E até a próxima!